A gente parou lá na página, deixa eu ver qual foi a página que a gente parou. Se eu não me engano, nós paramos lá na página 11, paramos lá na página 11 da parte de inglês do Limp, tá bom? Página 11. A gente já ouviu o áudio. Foi, a gente já ouviu até o áudio, é verdade, é verdade. Se é o Limp 3? É o Limp Volume 3, isso mesmo, é o Limp 3, tá bom? É o Limp Volume 3. Tia, é o fino. É o grosso. É o grosso, Ana. Naquela aula antiga, aquela aula de ontem, né? Eu saí da aula que eu fui lá levar, tipo, eu fui sair pra algum lugar, eu saí, era pra fazer alguma coisa naquela página. Naquela página, a gente só escutou o áudio e repetiu o diálogo, tá bom? Eu, eu... Foi o que nós fizemos. Quando a aula foi gravada, tá bom, Maria? E aí, quando ela estiver disponível, eu vou postar lá pra você ver qual foi o diálogo, tá bom? Tá. Agora, vamos acalmar nossos corações, vamos nos acalmar, nos aquietar, pra gente poder fazer nossa oração, começar a nossa aula, tá bom? Então, a professora vai compartilhar a tela com vocês, tá bom? A professora vai compartilhar. Vocês estão vendo a tela da professora? Sim ou não? Sim? Sim. 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 Olha só, meninos, vamos desligar os nossos microfones, que agora a gente vai fazer a nossa oração, ok? A Tietchan também vai desligar o microfone, pra todo mundo conseguir escutar direitinho, tá bom? Alright. A Tietchan também vai dar um pequeno. A Tietchan também vai dar um pedaço de Deus, que está na Tietchan também vai ser a nossa ouça. A Tietchan também vai dar um pedaço de Deus. A Tietchan também vai dar um pedaço de Deus. Our Father, who art in heaven Hallowed be thy name Thy kingdom come Thy will be done On earth as it is in heaven Give us this day our daily bread And forgive us our trespasses As we forgive those who trespass against us And lead us not into temptation But deliver us from evil For thine is the kingdom And the power And the glory Forever and ever Amen 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 Amém Agora Vamos pegar o nosso livro O LIP O Grosso Volume 3 E abrir lá na página 11 Onde nós tínhamos parado Ok? Tia, o que é Iron Man? O que é o que? Iron Man Iron Man Iron Man Iron Man É Iron Man Amen, é Amen Amen, é Amen Não, Tia, o que significa Iron Man? Iron Man Não sei, mas eu não sei porque eu não estou entendendo a sua pronúncia Homem de ferro, homem de ferro Pode ser, chega Pode ser que seja Iron Man É Iron Man É Iron Man É Iron Man É Iron Man Homem de ferro Oi É a página 11 Não Não É a página 11 Página 11 É o homem de ferro Deus que Deus E Deus Isso, olha só Vamos esquecer o homem de ferro Não tem nada a ver com a nossa história agora Não tem nada a ver com a nossa aula Tá bom? Então, quando tiver, a gente fala um pouquinho mais sobre o Homem de Ferro, tá? Nós paramos na aula passada, lá na página 11. Na página 11. E nós tínhamos visto, vocês se lembram que nós vimos aquele site, onde nós conseguimos ver os aquários. Eu até deixei disponível para vocês, lá no Google Classroom. Ok? E aí nós paramos nessa página. Mas agora, nós vamos para a página 12. Página 12. Depois que a gente fez a página 11. Vocês lembram do diálogo da página 11? Quem lembra? Quem lembra do diálogo da página 11? Vocês lembram? Não lembro. Lembra? João, Letícia, Pedro, Cael, Maria, Eduarda, Flávio, Maria Luísa, Davi, Giovana. Vocês lembram do nosso diálogo? A Títia vai repetir aqui rapidinho o diálogo. Eu vou voltar lá naquela página 11, porque a Maria Eduarda, ela não estava na aula. Porque ela teve que sair. Olha, Tia, quem tem que sair? Não, a Maria Eduarda que teve que sair na aula passada. Oi? O quê? Oi? Ontem, ela não participou da aula. Então, ela não fez mais. Olha só, Flávio, a gente viu a página 10 e 11, mas não tinha nenhum exercício. A gente só tinha um exercício oral, que era praticar o diálogo da página 11, que eu pratiquei ontem com vocês. Tá bom? Vamos só rever aqui rapidinho. Vamos lá para a página 11. Vamos voltar rapidinho lá na página 11. Vamos todo mundo desligar os nossos microfones para a gente conseguir escutar o áudio. Tá bom? Alright? Ok. Então, let's go. Todos, ó, listen. Listen. Get ready. Look, listen, and repeat. Seven tickets, please. Hey, guys. Let's find some whales. What is it? It's a whale. I'm hungry. Let's eat. Conseguiram escutar o áudio? Conseguiram? Conseguiram? A teacher vai repetir aqui. A teacher vai repetir aqui. E vocês vão repetir aí de casa o diálogo do nosso áudio, ok? De novo, para a gente treinar mais essa fala. Tá bom? Seven tickets, please. Repeat. Seven tickets, please. Hey, guys. Hey, guys. Hey, guys. Let's find some walnuts. Let's find some walnuts. Repeat. Let's find some walnuts. What is it? Repeat. What is it? It's a wallet. It's a wallet. I'm hungry. I'm hungry. Let's eat. Let's eat. É esse o diálogo, olha só, da nossa página 11. Primeiro, eles compraram os ingressos. Depois, eles foram assistir o Sea Animals. E eles viram o que é a baleia, que é a wal. Wal. E depois, eles ficaram com fome, né? I'm hungry. Fome. E foram comer. Let's eat. Let's eat. Alright? Ok. Agora, vamos lá para a nossa página 12. Página 12. Todos estão na página 12? Página 12. Yes. Yes. Yes or not? Yes? Your turn. Vamos lá para a página 12. Na página 12, nós temos aí. Your turn. Step, listen and repeat. Cole os adesivos do material de apoio no local correto. Depois, ouça e repita o áudio. Esses adesivos do material de apoio, vocês vão encontrar onde? Lá no final do livro de vocês. Lá no final do livro, vocês vão encontrar esses adesivos do material de apoio. Olha só. Vocês vão encontrar... Eles estão destacados. É, mas lá embaixo, os de cima vocês já destacaram. Os de baixo, não. Embaixo, nós temos os sea animals. Os sea animals. Sea animals. Vocês estão vendo o sea animals. É aqui, ó. Nessa página aqui, ó. Prestem atenção. Aqui, ó. A teacher está mostrando aqui. Estou mostrando aqui, ó. No meu livro, quais são os adesivos que vocês precisam destacar. Isso, olha só. A Letícia Rosa, a Ana, Lara, já encontrou. Muito bem. Acho que o Davi também. Lucas. Isso, muito bem. Eu não achei, não. Eu não achei nada. Quem? Davi ainda não achou? Está lá no final do livro, Davi. Já está falando. Ah, muito bem, muito bem. Tia, você tem que falar a página para a gente saber. É isso? É essa? Essa daqui é no final do livro, meu amor. É porque ele não tem uma numeração. Olha só, aqui, ó. Tem a página 1. Aí, ao contrário, deve ser a página 2. Não, não tem número nela. Não tem número. É lá no final do livro. Lá no final do livro. Isso, olha só, Pedro. Pedro Henrique achou. Agora eu vou falar. Eu vou falar aqui. A página é 1. A página é 1. Lá no final do livro, né? Isso, olha só. A Mariana encontrou. Deixa eu ver o Pedro. O que é, Pedro? Não é para cortar, não. É para tirar todos. É para tirar o peixe, o negócio. Ah, é. O que? Oi. Quem está perguntando? Quem está perguntando? Raíssa? A Tietchan não está conseguindo te ver, não, Raíssa. É Pedro, Tietchan. Você conseguiu encontrar, Pedro? É porque... Ela está tirando os peixinhos. Mentira. Tem que tirar, ó. Meninos, calma aí. Olha só. Pedro, presta atenção. Pay attention here. Prestem atenção. O que vocês têm que fazer? Oi, Flávio. Pode falar. Vocês têm que destacar o C-Animal. Sim, Flávio. Essa é a página onde você vai colar, tá bom? Já terminou, tia. Ok. Alright. Parabéns, Flávio. Olha só. Pra quem não encontrou ainda, é essa página aqui que vocês vão encontrar. Esse daqui vocês já destacaram, esse de cima. Só que esse de baixo aqui agora é pra vocês destacarem. São os C-Animal, os animais marinhos, tá bom? Vocês vão encontrar lá o FIJ. E se eu falar que eu já fiz? Já fez, Kael? Kael, adiantado. Parabéns, Kael. Eu já fiz rapidinho. Rapidinho, né, Kael? Muito bem. Ah, eu também já fiz a outra página. Primeiro eu fiz a outra página. Essa daí do Dirabirinto, que eu falei muito bom. E também... A última foi nessa daí, que você tá agora. Entendi, Kael. Muito bem. Tudo bem. Agora nós vamos esperar os colegas que ainda não fizeram, tá bom? Eu não consigo encontrar. E aí vocês vão colar, meninos, lá na página 12. Olha só a página 12. Vão ter sombras de alguns animais aqui. Tem a sombra de alguns animais. Vocês vão colar conforme essas sombras. Tá bom? Tá bom? Então... Eu não estou no material de apoio, mas eu não compro essa coisa pra pegar... Não, eu não compro o peso. Olha só. Lá no material de apoio, na parte da língua inglesa... Na parte da língua inglesa... Vocês vão ter aqui, ó... Vai começar com essa página. Vai começar com essa página. E aí vocês vão virar... E aí vai ter essa página. Depois dessa página... Vai ter essa daqui, ó. Essa daqui. Depois dessa... Vocês vão encontrar no verso dela... Vocês vão encontrar... No verso daquela página, vocês vão encontrar. Já terminei. O que? Muito bem. Parabéns. Oi. Oi. Terminei. Terminou, Lucas? Parabéns, Lucas. Vamos esperar. Vamos esperar... Os colegas que ainda não terminaram, tá bom? Quando você muda de página, né, tia? Que vem aquela página do... Que vem aquela página do negócio, do... Do carinho de... Do abismo e depois vem... O negócio... O negócio... É isso daqui, tia? Aí depois vem isso daqui, é isso daqui, é isso daqui que a gente vai fazer? Não. Não é isso aí não, Ana Lara. Olha só. Você vai... A gente vai colar os adesivos lá na página 12. Usar adesivo do material de apoio, tá bom? Por enquanto é isso, tá? E aí, deixa naquela página? Pode deixar na página 12, tá? Eu posso fazer o labirinto? Ainda não. Daqui a pouco a tia vai dar a instrução, tá bom? Aham. Ainda não. Oi. Oi, Enzo. É o Enzo ou é o Flávio? É o Enzo. Eu sou eu e o João Gabriel. É o João Gabriel? Oi. Pode falar, João Gabriel. É por causa que o nome... O nome do Dr. Óbidos do Homem-Aranha 2. É? Sim. Ah, tá. Vamos lá, meninos. Quem já colou? Quem já colou? Quem ainda não colou? O Tia. Quem é? Oi. 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 Tem oito pés. Isso. Muito bem, Lucas. É por isso. Oi, Giovana. Giovana ou o Pedro que tá falando? Eu já terminei. Já terminou, Giovana? Muito bem. Tia. Eu também. Oi. Ó, quem for terminando, manda o ok lá no chat. Ou então dá um joinha pra teacher ver. O que? Oi. Ó, o que? A Maria... Isso. Só tem cinto. Isso. Essa é a diferença dele, né? Ele só tem cinto. Ok, Letícia. Vamos ver quem mais. Quem já tá dando o quê aqui? Tia, ele já fez o labirinto. Já fez o labirinto? Uhum. Tá, ó. Quem já fez, não mexe. Mas quem ainda não fez, não faz ainda, que a Tietchan vai explicar, tá bom? Eu já tinha feito. Ó, o Keio, o Kael, Letícia, Pedro, Flávio, Maria Eduarda. Eu ainda não fiz o labirinto. Ó, o labirinto não é pra gente fazer ainda. É pra gente colar os adesivos, tá bom? Oh, my God. Eu não sei por que colar adesivo. Ok, Ana Lara. Tá bom. Tem alguém que ainda não colou? Tem alguém que ainda não colou? Eu não tenho como colar. Você não achou não, Davi? Não tem nenhum dos livros no Lipe. É no Lipe Grosso, Davi. No Lipe Grosso. Mas não é essa página aí, não, Davi. É essa aqui pra alguma casa? É, é essa daí. Mas não tem nenhum. O adesivo, Davi, você vai encontrar no final do livro, no material de apoio. Tia, mas o material de apoio dele só tem essa página aqui, ó, de inglês. Não tem mais nenhum? Não. Acho que na outra vez que foi pra recortar, acabou puxando a página e sumiu. Ah, tá. Então acompanha aqui, Davi. Os meninos vão colar e aí você vai ver como é que vai ficar, tá bom? Ou você tava brincando ou, Letícia? Já terminou de colar. Enzo terminou. Enzo terminou. Todos já terminaram? Eu já terminei de fazer tempo, tia. Maria. Marina, Mariana. Quem tá falando? Tia, eu terminei. A Mariana que tá falando. Mariana. Quem disse que terminou? Quem já terminou? Letícia. Letícia, ok, Letícia. Agora, nós vamos escutar o áudio dessa nossa página. Então, ó, quem não terminou ainda ou quem já terminou, vamos desligar os nossos microfones e vamos escutar o áudio com atenção. Então, pay attention here, prestem atenção aqui. Ó, listen, listen, tá bom? A Tietchan vai desligar o microfone dela também e a gente vai escutar esse áudio. Ok? Let's go. Não começou o áudio. Quando é que vai começar? Quando é que vai começar, Tietchan? Vamos desligar, meninos, os microfones? Porque se tiver alguma interferência de som, o áudio não vai começar, tá bom? Ó, vou desligar o meu também, ó. E agora a gente, ó... E, ó, escutar. E agora? Your turn. Stick. Listen and repeat. Fish. Sea turtle. Octopus. Shark. Dolphin. escutaram? vocês conseguiram escutar? sim ou não? sim? ele está escutando o nome dos sea animals ele fala o nome dos sea animals esses aí, ó que estão na página 12 são os sea animals os sea animals ele fala, ó fish ele fala o nome do fish a sea turtle octopus o Lucas fez uma observação interessante aqui o octopus está apenas com cinco pernas, é porque deve ter umas três escondidas lá atrás entendeu, Lucas? então eu não sei o que que é o octopus octopus é um sea animal sabe o que que é um octopus? é um polvo é um polvo um polvo vocês viram um polvo? é um polvo o octopus 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 e aí, ó, ele fala fish vamos escutar a teacher vai falar e vocês vão repetir vamos ver aqui, ó esse aqui é o fish repeat fish fish esse aqui é o é a sea turtle sea turtle repeat sea turtle esse aqui é o octopus 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 esse aqui é o shark shark repeat shark shark e esse aqui é o dolphin dolphin repeat dolphin é o dolphin vocês sabem o que é cada animal desse? que a teacher falou cada animal desse aqui vocês sabem o que eles são? a tartaruga marinha é a tartaruga marinha o octopus é o polvo o shark é o tubarão e o dolphin é o golfinho o golfinho esses são alguns dos nossos sea animals dos nossos sea animals alright? então agora, olha só vamos passar pra nossa próxima página tá bom? que é a página 13 antes de passar pra página 13 eu trouxe um trecho de um filme que eu acho que vocês gostam vamos prestar atenção vamos escutar prestem atenção e vamos escutar procurando nemo vamos desligar os microfones desligam os microfones pra gente conseguir ouvir tá bom? pode ir procurando nemo todo mundo já sabe isso ó, vamos desligar os microfones 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 Você não pode holde-os para sempre, você? Eu tive um tempo difícil quando minha aldeia foi fora do drop-off. Eles têm que crescer um... O DROP-OFF? Eles vão para o DROP-OFF? O que você disse? Por que você só fria-os agora e serve-os com chip? Ei, Marty, calma. Não me diga calma, Pony Boy. Pony Boy? Você sabe, para a clownfish, ele realmente não é engraçado. Pity. Oh! Oh! Let's name the species, the species, species, species. Let's name the species that live in the sea. Hey! Oh! O que é a drop-off? Alright kids, feel free to explore, but stay close. Stromolytic cyanobacteria, gather! Entire ecosystem contained in one infinitesimal speck. There are as many protein pairs contained in this one... Come on, let's go. Come on, sing with me! There! Peripheral, cholenterata, hydrazoa, scatophoa, anthazoa, scatophoa, birozoa, three... Hey guys, wait up! Whoa. Quem já assistiu Procurando Nemo? Quem já assistiu? Eu não vi direito. 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 Eu já assisti. Olha então, única vez, senão ninguém escuta ninguém. Procurando Nemo é um filme que fala sobre os animais do fundo do mar. Ah, o Sea Animals. O Sea Animals. Pra quem não assistiu, a teacher vai deixar disponível o filme pra vocês assistirem, tá bom? Aqui a gente assistiu em English, mas eu vou deixar dublado pra vocês. Tava sem som, você não conseguiu escutar, Kael? Todo mundo escutou. Ô tia, ô tia. Ô tia. Ô tia. Oi. Eu não vi direito aí. Pode pôr de novo o vídeo? Mas assisti... Kael, a gente não tem tempo, mas a teacher vai deixar disponível pra vocês assistirem, tá bom? Lá no Google Sala... No Google Sala de Aula, a teacher vai deixar esse vídeo disponível. Vou deixar também um link pra vocês assistirem procurando Nemo, que é um filme bem legal que fala sobre o Sea Animals, os animais do mar. E é muito legal a história também. É, a teacher vai deixar em português pra vocês, tá bom? A gente assistiu em English, porque nós estamos no Kenala de English. Mas a teacher vai deixar disponível em português. Oi, quem está falando? Procurando o Dory. Procurando o Dory também, mas o Procurando o Nemo é o primeiro filme, tá bom? Tia, Procurando o Dory, tem algumas cenas. Tia, Procurando o Dory, tem algumas cenas. Ela já assistiu, porque ela gosta tanto que ela já assistiu. É muito legal, né? O Procurando Dori. Procurando Nemo, Procurando Dori. É muito legal, né? Esses filmes que falam no fundo do mar. Procurando Jacobus. Tia, Procurando Dori, tem alguma cena de Procurando Nemo. Tem, né? É verdade. Olha só, meninos, agora... A Dori esbarra no pai do... É verdade. Olha só, meninos. Agora que a gente já viu esse filme, e eu vou deixar disponível pra vocês assistirem, que ele é muito legal. Vamos lá pra nossa página 13. Página 13, viu, pessoal? Vamos pra página 13. Que é aí do lado da página 12, que vocês já fizeram. Vamos lá. Let's go. É o Dia das Crianças. É, é o Dia das Crianças. Muito bem, é verdade. É o Dia das Crianças. Oi, Davi, pode falar. Davi Silva, pode falar. Pode falar. Quando você tá no vídeo, eu já fiz essa paz. Já? Ah, sim. Então, ó, vamos prestar atenção. Pay attention here, tá bom, Davi? Quem já fez, vamos prestar atenção, ok? Vamos prestar atenção, meninos. A página 13, olha só. Look, ask and answer. Observe os animais marinhos e converse sobre eles com seus colegas. Quais animais marinhos nós conseguimos ver aqui? Quais animais marinhos? Nós temos aqui a... Olha só, quem a gente tem aqui primeiro. Quem é essa daqui? A baleia, o tubarão, o peixe, o golfinho e a tartaruga. O peixe, o golfinho e a tartaruga. E aí, como é que a gente fala? O peixe, o golfinho e o tubarão. A baleia, o shark e o shark. E o shark. Isso, muito bem. Pay attention here, ó. Prestem atenção. A Titi vai apontar. E vocês vão falar pra mim, só que vocês vão falar em inglês, tá bom? Em inglês. Vamos ver quem é que sabe. Essa daqui, ó. Essa daqui que a Titi tá circulando. Qual é essa daqui? Wally. Wally, muito bem, é o Wally. E esse daqui do lado? Shark. Shark, muito bem, muito bem, muito bem. Agora só, olha só. E esse aqui? Octopus. Octopus, very well, muito bem. E esse aqui? Fish. Fish, fish, very well, é o fish. Fish, e esse aqui do lado lado? Dolphin. Dolphin, Dolphin. Muito bem, muito bem, muito bem. Olha só, meninos. Agora esse aqui, esse último. Turt. 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 É a sea turtle, sea turtle. Very well, very well. Muito bem, meninos, muito bem. Turt. Turt. Muito bem, vocês estão afiados no sea animals. Parabéns, parabéns. Vocês já sabem direitinho, muito bem. Olha só, agora. Grand teasers. Let's help the octopus. Octopus. Prestem atenção, pay attention here. Ajude o polvo a chegar são e salvo à caverna. Vocês precisam traçar um caminho para que o polvo, o polvo é esse aqui de baixo, o octopus, está aqui embaixo e ele precisa chegar são e salvo aqui, na caverna dele. Ok, ok, ó, quem já fez, fez muito bem, mas quem ainda não fez, pré... Ok, olha só, meninos, prestem atenção. Vamos silenciar os nossos áudios, vamos silenciar. Eu falei que você ia apagar isso aqui. Eu não conseguia apagar direito. Vamos silenciar os nossos áudios. Silenciar. Acabei de fazer. Certinho, muito bem. Parabéns. Vocês viram aqui, ó, o octopus está aqui embaixo, ó. É esse aqui de baixo, ó, é o octopus. Vocês têm que levar ele até a caverna, ó, sem passar pelo shark e nem pelo humano aqui, que está querendo pegar o octopus, tá bom? Também tem um siri gigantão, pai, quero não pegar ele. Tem um siri gigantão. Então, olha só, não vamos deixar ninguém pegar o octopus. Ele tem que chegar na caverna só com salvo, tá bom? Isso, muito bem, Letícia. Meninos, olha só, tem muito microfone ligado. Vamos desligar os microfones. Alright? Ok? Vamos desligar os microfones, porque vai começar a dar interferência para as pessoas, tá bom? Para os outros colegas. Quem já fez, dá o ok lá no nosso chat. Quem já fez, dá o ok no chat. Eu já estou sem chave. Já o coisa? Muito bem, João. Quem já fez, pode dar o ok lá no chat, tá bom? Eu estou sem chave. Olha, seus meninos. Você tem que fazer, você sabe? Sim. Eu estou sem chave. Eu estou sem chave. Eu estou sem chave. Você faz, amor? É assim que faz o alberto? Sim. Deixa eu ver quem está perguntando. Espera aí, meninos. Quem está falando agora? Maria, a teacher não está conseguindo ver a sua imagem. Deixa eu ver. Abre a sua imagem para a teacher ver. Isso, olha só. Maria Eduarda. Isso mesmo. Maria Luísa já. Ok também. Maria Burio também ok. Eu estou sem chat. Oi, Letícia. Você está sem chat? Ah, tá. Olha só, meninos. Quem já terminou, muito bem. Parabéns. Agora, a teacher vai mostrar uma brincadeira, um jogo online, que a teacher fez para vocês brincarem em casa. A teacher que fez. Teacher, eu ainda não fiz. Eu estava pensando aqui. Se aí eu pego um fogo, faço assim, faço assim, faço assim, aí não pega no banco. E nem no outro caranguejo. Olha só, meninos. Caranguejo. Eu ainda vou fazer, tá? Ah, tá bom. Tá bom. Quem ainda não fez, ainda dá tempo de fazer, tá bom? A teacher vai mostrar para vocês, rapidinho, uma brincadeira, um joguinho que eu fiz para vocês. Um joguinho que eu fiz para vocês online, para vocês brincarem e aprenderem os C-Animals. Os C-Animals. Ok? Tia. Oi. É só você mandar no chat para a gente brincar nele e para a gente aí jogar. É, eu vou mandar lá no chat também, para vocês brincarem. Deixa eu ver aqui. Eu estou tentando abrir, mas a internet está muito devagar. Vou mandar para vocês aqui, ó, no chat, para vocês brincarem. Tia, eu consegui recuperar meu chat. Ah, legal, Letícia, legal. Sim. Oi. Eu consegui. Muito bem, olha só, a Tedia mandou lá no chat para vocês o jogo online que eu fiz. Ele é uma roleta e vocês vão rodar essa roleta e a roleta vai parar. Ah, em algum animal, em algum animal. E vocês têm que descobrir qual é o nome desse animal em inglês, em inglês. Flávio, a Tietchan está precisando do chat, não fica mandando coisinha lá, não, senão vai perder o link que a Tietchan mandou, tá bom? Ok? All right. Então, eu vou deixar disponível para vocês esse link para vocês brincarem também, tá bom? E depois eu vou desenvolver mais jogos e vou mandando para vocês lá no Google Classroom, ok? Vou deixar também o vídeo do Procurando Nemo e vou deixar o filme também para quem quiser assistir. O link do filme, tá bom? Agora, nossa aula já está quase no final, eu preciso fazer a chamada. E Deus, Tia, me promete que depois da chamada eu procuro a mão de si, mão de si. Meu amor, a aula da Tietchan vai acabar, tá bom? Porque senão, vocês não vão ter o intervalo, vocês precisam ter esse intervalo, tá bom? Vocês precisam desse intervalo, porque vocês passam muito tempo na frente do computador, tá bom? Deixa eu ver aqui, eu vou fazer a chamada, eu só quero ouvir quem a Tietchan chamar, tá bom? Bernardo? Bernardo? Davi do Patrocínio? Davi? Sim, eu quero falar mais. Enzo? Um minutinho, a Tietchan está fazendo a chamada, eu só quero ouvir quem eu chamar, tá bom? Depois vocês falam. Enzo? Enzo? Sim? Ok. João Gabriel? João Gabriel? João Lobo? Ouviu uma voz. João Lobo? Fator. João Miguel? João Miguel? Kael? Letícia Rosa? Presente, tia, presente. Ok, ok. Letícia? Letícia Rosa, cadê Letícia Rosa? Presente. Letícia Silva? Maria e Letícia? Ah. Lucas Silva? Presente. Maria Buril? Maria Buril? Maria Buril? Presente. Maria Isabele? Maria Isabele? Maria Isabele? Acho que faltou, né? Maria Isabele? Maria Ferreira? Maria Luíza? Presente. Marina. Marina Alves? Marina? Miguel Souza? Miguel? Paulo? Paulo? Rebeca? Renan? Miguel Borges? Miguel Borges? Cadê o Miguel Borges? Davi Silva? Davi Silva? César? Maria Eduardo Oliveira? Acho que a Maria Isabele faltou. Heitor Gabriel? Pedro Henrique? Presente. Mariana Duarte? Presente. Ana Lara? Ana Lara? Presente. Flávio? Flávio? Presente, ok. Giovana? Giovana Coelho? Ok, ok, meninas. Então, olha só, meninas. Ô, tio, você não me chamei, não? Quem que eu não chamei? Caísa. Raíssa. Raíssa. Deixa a Tietchan ver aqui. Raíssa, seu nome não está na chamada, mas a Tietchan vai colocar bem aqui, tá? Raíssa. Ok. Tem alguém que eu não chamei? Fora a Raíssa. Tem alguém que eu não chamei? Tem alguém que eu não chamei? Tietchan, eu posso sair? Tietchan, eu posso sair? Agora, vocês vão só dar um tempo, vocês não vão sair. Desliguem só a câmera e o microfone, tá bom? Vocês vão para o intervalo. E quando for 10 e... Deixa eu ver aqui o horário de vocês. Quando for... 10 e... Vamos... Deixa eu confirmar aqui para ver se é isso mesmo. Quando for 10 e 25, vocês voltam, tá bom? 10 e 25, tá bom? Agora é a hora do intervalo de vocês, ó. Um beijo. E bye bye. Até a nossa próxima aula. Beijo. Bye bye.